Cozinhar é um negócio muito bonito, né, cara? Você ver a pessoa comendo, falando Pô, tá uma delícia de um negócio que você fez É sensacional, né, Thiago? Juntar a pessoa... Eu sempre falo assim, cara Você nunca vai ver gente chorando em volta da mesa Independentemente de como a pessoa está Ela não vai pra mesa pra chorar Ela não vai pra mesa pra ficar depressiva Quando ela se senta pra comer, ela tá muito bem E você juntar, receber alguém na sua casa E produzir algo que seja artesanal É muito bom É muito bom pra quem recebe, é muito bom pra quem faz É quase que uma terapia, né, se a gente for parar pra pensar Profissionalmente, a gente tem ali alguns deveres Que faz a gente ser um pouco mais metódico Mas ter a mesa Ter o que servir, como servir pra galera Faz a gente Sempre ter um entusiasmo Então, ver a cara Das pessoas comendo Mais ou menos tentar entender O que está passando pela cabeça dela É uma coisa que na hora sobe uma pequena adrenalina Na gente Que faz, por exemplo, a gente abrir um restaurante Pra ter isso direto Ter gente sentando E você olhar pra ver o que aquela garota tá pensando O que ela tá fazendo E se a pessoa tá feliz ou ficou quieta Foi embora, tá muito bom Por quê? Porque a resposta foi boa A execução foi interessante Receber, fazer comida é muito bom Aquilo que envolve tudo que é artesanal é muito bom Então, se uma mãe, por exemplo, que borda uma toalha E te dá Provavelmente ela fica muito feliz De tentar ver na sua cara O que é na hora de receber essa toalha Como que ela te tocou, né? Te tocou Através da arte ela chegou até você E fazer comida é isso Você chegar até a pessoa Sem conversar com ela Pode pôr Pode pôr Quem é que ela te tocou, né? Quem é que ela te tocou, né? Quem é que ela te tocou, né? A CIDADE NO BRASIL